Oi, Tânia. Então, nesse fim de semana eu tava pensando... Ai, meu Deus, Tânia, olha. É o Vini. Você viu, amiga? Ele sorriu pra mim. Ele é tão fofo. Eu soube que ele vai chamar o pai dele hoje. Imagina se ele te convida pra ir pro baile com ele. Imaginar? Quer dizer, ele é o quarterback, amiga, e eu sou a garota mais bonita da escola. Quem mais ele levaria pro baile? É. O que você tá fazendo? Você não pode comer isso. Você tá de dieta, lembra? Eu sei, mas... Tô me sentindo tonta. Eu tenho que comer. Amiga, ninguém vai te convidar pro baile se você não for magra e bonita. Quer dizer, dá uma olhadinha na Chelsea ali. Você quer ficar igual a ela? E garantir que ninguém te chame pro baile? Shhh! Para com isso. Mas é verdade, ué. Olha só isso. Oi, Chelsea! Quem sabe se você não comesse tanto assim, as suas roupas iam te servir melhor. Parece que elas estão estourando nas costuras. Para! Não faz isso. Garota, o que é mais importante? Entrar no vestido ou comer essa bomba calórica? Eu tenho que comer alguma coisa. Eu tô quase desmaiando. Foi mal aí. Mas eu não posso deixar você fazer isso. Não acredito que você fez isso. Eu só te fiz um favor, amiga. Vai me agradecer depois. Oi. Você pode comer a outra metade do meu sanduíche se quiser. Dá pra cuidar da sua vida, ô garota? Ela não tá comendo pra poder caber no vestido do baile. Seria uma boa ideia se fizesse isso também. Peraí. Quem eu tô querendo enganar? Como se alguém fosse querer te convidar pra ir pro baile. Megan! Que foi? Eu não posso ser sincera? Agora chega, vem. Vem comigo pro banheiro. Você sabe o que tem que fazer. Tá. Cuidado, gordinha. Não consigo fazer isso. Você tinha que ter pensado antes de dar a primeira mordida. Foi tudo que eu comi hoje. Eu não tô bem. Por favor, vamos embora. Não. Você não quer continuar magra? Bom, é que eu quero, mas... Então já é, vai. Coloca os dois dedos juntos na garganta assim. E depois você vai empurrando eles desse jeito. Não. O que tá olhando aí, ô gorda? Ei, Tânia. Você não tem que fazer isso. Não escuta essa garota. Me fala o que é que ela sabe sobre ser bonita. Eu sei que se você fizer isso, não vai se sentir bonita, tá? Confia em mim. Ah, é? E como você sabe disso? Bom, eu costumava pensar como você. Sabe, eu... Tava obcecada em ser magra. Eu pensei que... Se eu fosse magra... Então eu poderia finalmente ser bonita. Aí eu comecei a comer cada vez menos. Mas ainda não foi o suficiente. Mesmo que eu mal tivesse comendo... Eu ainda não me sentia bonita. Então, depois de cada refeição... Eu ia ao banheiro e me forçava a vomitar. Até que um dia... Eu acabei acordando no hospital. Eu tava tão faminta que eu acabei desmaiando. Então, sabe, eu tive que... Eu tive que... Quase perder a minha vida pra perceber que você não tem que ser magra pra ser bonita. Porque a beleza... A beleza tá por dentro. E não por fora, entende? Vocês entendem isso? É claro que uma garota gorda diria isso. Não escuta ela, Tânia. Ela só tá com ciúminho porque nunca vai se parecer com a gente. Acho que ela tem razão. Você tá falando sério? Você vai receber conselhos da gordinha? Ela não conseguiria umpar pro baile nem se a vida dela dependesse disso. Meninas, venham logo. O Vini vai fazer o convite pro baile. Ai, meu Deus. Anda, vem comigo. Aí, galera. Vem cá. Tá, escuta. Eu vou convidar a garota mais bonita da escola pro baile. E eu espero que ela aceite. Ai, meu Deus. Ele vai me convidar. Eu não te falei, amiga. E parece que ela já tá aqui. Oi, Vini. Ai, eu tô tão empolgada. Eu sabia que isso ia acontecer. Oi, Megan. Será que você pode... Sim, Vini. É claro que eu vou no baile com você. Ah, eu só ia pedir pra você me dar uma licença pra eu poder passar. Ah, como assim? O quê? Ah? Chelsea. Você aceita ir no baile comigo? Ai, meu Deus. É claro. Eu adoraria ir ao baile com você, Vini. Isso. O quê? É sério isso? Garoto, você vai pro baile com ela? É, vou sim. Por quê? Tá maluco? Por que faria isso? Ela é tão gorda e ridícula, não é, galera? O quê? Caramba, Megan. Você não tem que ser magra pra ser bonita. E pra ser sincero, a única pessoa que tá sendo feia agora, é você. Nossa. A beleza vem de dentro. E não de fora. Bom dia, turma. Temos uma nova aluna com a gente hoje. Por que não fala um pouco sobre você? Claro. Oi, eu sou a Liz. Mas o que é isso nos seus braços? Mia, não pode fazer esse tipo de pergunta. Desculpa, pode continuar. Não, tudo bem. Eu tenho um problema de pele chamado eczema e... Ui, pode vir aqui? Claro. Certo. Já volto, pessoal. Sem problemas. Então, como eu tava falando... Acho que devia colocar um hidratante. Aqui. Toma. Olha só, isso não muda nada. É que... Então vai ver um médico, sei lá. Aí não vai ficar parecendo uma... Iguana. Ei, isso não é engraçado, Mia. É, não pode falar da aparência de alguém assim. Não me diga o que fazer. Pera. É por isso que você se chama Liz? Porque você é uma Lizguana? Voltei. Me desculpem. Onde a gente tava mesmo? Eu posso me sentar, por favor? Sim, claro. Vai, time! Vai, time! Peguei. Boa! Boa, Mia! Valeu. Já foram dois pontos. Mais um e o time verde ganha. Eita, vai lá! Você consegue! Vai, pega! Eu consigo, eu consigo! Isso, vai, Liz, vai! Eu não acredito nisso. A gente vai ganhar! Vamos, vamos, vamos! Isso, isso! Aê! Isso! O time amarelo ganhou! Isso aí! Valeu, Lizguana. Você fez a gente perder o jogo. Me desculpa. Ah, tá suave. É só um jogo. É, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Tá brincando, né? Isso nunca teria acontecido comigo. Eu não sei como eu caí. Eu tô me sentindo péssima. Fica com a bola. É, Caí, eu não vou tocar nisso. É só que eu quero pegar o que você tem. Ah, isso não é contagioso. Tá na sua perna também? Que nojo! E eu vou sair daqui antes que você passe a sua doença pra mim. Sinto muito você ter que passar por isso. É, a Mia pega pesado às vezes. Eu não sei o que fazer. Eu não consigo mudar o jeito que eu nasci. Por favor, não deixa ela te atingir. É, aí, eu fico com a bola. Valeu. Hora do intervalo. O que está achando da escola até agora? Eu tô gostando. Bom, quase sempre. Por que se transferiu pra cá? Bom, honestamente, na outra escola eu sofria muito bullying por causa do eczema. A minha mãe percebeu que eu tava piorando e acabou me tirando de lá. Não acredito que teve que passar por tudo isso. Eu sinto muito... Olha só isso! Alisa e Guana Humana! O que você tá fazendo? Por que você tá meio humando? Espero que todo mundo do TikTok veja o réptil humano que temos aqui. Vejam o braço dela. Para! Que nojo! Que maldade, Mia! É, não precisa se tomar assim. Não posta isso, tá? Ups! Acabei de postar. Olha, adormara que ela volte pra escola antiga. Assim a gente não pega essa doença nojenta dela. E aí, Liz Guana? Olha, você tá famosa. O vídeo que eu postei já tem mais de dez mil visualizações. Oi, querida. Como foi o seu dia? Foi bom. Tem uma aluna nova, o nome dela... Mia, o que é isso aqui? Como show isso? Isso não importa. Ela postou um vídeo fazendo gozação com uma aluna nova que tem eczema. O quê? Ela passou o dia todo zoando. É, ela até fez ali chorar. Fica quieta. Dento duro. Eu não acredito no que eu acabei de ouvir. Eu sinto muito que ela tenha feito isso. Eu vou ter que contar ao diretor sobre isso. Espera. Por favor, me deixe conversar com ela primeiro. Pode ter certeza que nada disso vai acontecer de novo. Certo. Teve sorte que a sua mãe te salvou, Mia. Se não fosse isso, levaria uma suspensão. Mas o que é que você tinha na sua cabeça? Apague esse vídeo agora mesmo. Mas está com tantas visualizações. Pronto. Deletei. Você nunca deve zombar de ninguém por sua aparência. O que é que você acharia se tratassem a gente dessa forma, hein? Ainda bem que a gente não tem pele de iguana, então não precisamos passar por isso. Mãe, o que foi? Você não faz ideia do que é que eu já passei, sabe? Quando eu era... Quando eu era mais nova, eu também tinha um eczema horrível. Eu odiava ir para a escola porque todo mundo zombava de mim. Eu evitava mostrar a minha pele, mas às vezes isso era impossível. Me chamavam de nomes horríveis e riam muito de mim. Tudo isso por algo que eu não podia controlar. Eu vivia insegura e era zombada o tempo todo. Não dá nem para contar quantas vezes eu fui embora da escola chorando, sem querer voltar para lá. Então eu também... Eu também passei por isso, filha. Minha nossa! Você também tinha eczema? Mas não era para ter até hoje, então? Não era para eu ter também? Muitas pessoas têm isso. Algumas melhoram e nem sempre... Essa doença é passada para os filhos. Uau! Eu me sinto péssima. Você teve que passar por tudo isso? Machucou muito, mas eu... Eu superei. Mas você deveria estar se sentindo muito mal pela forma que tratou a Liz. Tá certa. Pode me esperar um minuto? Oi, Liz. Eu... Me deixe em paz. Eu não quero mais ouvir você zombando de mim ou me filmando. Na verdade, não foi para isso que eu vim. Eu apaguei o vídeo. Então por que está aqui? Para me desculpar. Eu não deveria ter zombado de você pela sua aparência. Você pode me perdoar? Tá. Mas tem certeza que quer apertar minha mão? Melhor ainda. Que tal um abraço? Oi, eu sou a Amy. Eu vim pelo quarto para alugar. Bom, finalmente alguém que parece valer a pena. Você não faz ideia de quanta gente esquisita já veio aqui hoje. Uh, eu sinto muito. É, eu também. Espera, essa é a bolsa da Gucci de edição limitada? Ela custa tipo uns três mil reais. É. Você não vai ter problema para pagar o aluguel, eu tenho certeza. São mil e oitocentos por mês, mas você pode usar tudo. Vou te mostrar o lugar. Isso. Oi, eu vim ver o quarto para alugar. Foi mal, mas eu não alugo para mendigos. Oh, eu não sou de nenhum programa do governo. O quarto ainda está disponível? Sem ofensa, mas o quarto é quase dois mil reais. Seria ótimo, na verdade. Eu estou tendo dificuldades para encontrar um lugar. Será que eu posso ver? Tá bom, mas é melhor você não roubar nada. Me desculpa por isso. Vamos lá. Esse é o quarto. A mobília está incluída e o armário tem um tamanho ótimo. E você ainda vai ter um banheiro. O que é bem legal. Isso é demais. Sério, era tudo o que eu estava procurando. Como eu me candidato? Só um minuto. É só preencher esse formulário aqui. E não se preocupe, a maioria das informações é mera formalidade. Eu nem olho direito. Ótimo. Vou preencher isso agora mesmo. Quero me candidatar também. E como você vai pagar para morar aqui? Você tem emprego? Tenho. Tenho. Eu sou autônoma, na verdade. Sério? Ou seria desempregada? Olha, pode se candidatar. Mas eu já vou avisando antes. Eu verifico os precedentes criminais. Eu não deixo nada passar. Prontinho. Precisa de mais alguma coisa? Vamos ver. Você ganha bem. O seu histórico é ótimo. É, isso é tudo o que eu preciso. Normalmente eu verifico a renda e peço um comprovante, mas... Eu já posso ver que você é mais que qualificada. Que ótimo, valeu. Então, como eu faço agora? Só preciso do depósito do primeiro mês de aluguel. Perfeito. Ah, o meu formulário. Isso vai ser interessante. Você ganha seis dígitos por ano? É, tá bom. Eu vou precisar de um comprovante. Nunca atrasou o aluguel. Eu duvido muito disso. Vou ter que verificar com o senhorio. Verificar o seu crédito e também o seu histórico. Ok. Não tem problema. Eu te dou o que você precisar. Mas será que eu já posso fazer o depósito pra reservar? Olha, não tem sido fácil encontrar um lugar e... Eu não quero perder esse. Acho que eu vou aceitar um cheque de você? Fala sério! Você nem deve ter dinheiro na sua conta. Não, eu tenho muito dinheiro na conta. Eu prometo. Vai compensar. Bom, nem faz diferença mesmo. Porque a Amy aqui já foi aprovada. E ela já vai fazer o depósito. Não vai? Sim. Eu adoraria, mas... Eu meio que só trouxe o talão de cheques também. Ah, não tem problema. Eu confio em você. Pode fazer pra Natalie Mitchell e o quarto já é todo seu. Ai, meu Deus! Muito obrigada mesmo. Isso é incrível. Uau! Ela você aprovou sem pensar. E aceitou o cheque dela. Mas não pode aceitar o meu? Vamos ser honestas. Vocês dão cheques sem fundo o tempo todo. Ficou maluca se acha que eu vou cair nessa? Então esse é o problema? Sabe, você não deveria julgar alguém antes de conhecer a pessoa. E você? Devia sair daqui bem antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Aqui está o cheque. Quando eu posso me mudar? Você pode se mudar agora, se quiser. Tô tão animada com a minha nova colega de quarto. Ai, eu também. Natalie fica tão feliz por ter achado a colega de quarto perfeita por quem ela procurava. Ou pelo menos foi o que ela pensou. No começo, elas se davam muito bem. E tudo parecia ser maravilhoso. Mas aí, algumas semanas depois, Natalie recebeu uma carta do banco dizendo que o cheque da Amy não compensou. Ela não conseguia acreditar. Quando ela confronta a Amy sobre o problema, ela descobre que Amy nem mesmo tinha um emprego. Ela não podia pagar nem o primeiro mês de aluguel. Depois de morar lá de graça por um tempo, Amy então acaba se mudando. E no final, até a bolsa que ela tinha da Gucci era falsa. Natalie não consegue acreditar no erro que ela havia cometido. Sem nenhuma ajuda com o aluguel, Natalie não tem mais dinheiro pra pagar e acaba sendo despejada de seu lindo apartamento. Pouco tempo depois, Natalie se vê forçada a procurar por um quarto para alugar. Ah, com licença, eu vi no anúncio que você tem um quarto pra alugar. Você? O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. O que tá fazendo aqui? Você já não tem uma colega de quarto? Amy, o nome dela, né? Ah, é, bom, as coisas não deram muito certo com ela. Digamos que as pessoas nem sempre são o que parecem. Então você mora aqui? É, bem legal. Mas como você consegue pagar? Quer dizer, você não tava com problema pra pagar um apartamento? Pagar por um apartamento? Nunca foi o problema. O problema é que as pessoas estavam me julgando. Sabe? Como eu disse no meu formulário aquele dia, eu ganho bastante. Eu sou dona de uma empresa de contabilidade e eu tenho muitos clientes. O problema nunca foi eu não ser qualificada pra alugar um apartamento. Eu nunca trazei o aluguel ou paguei qualquer coisa atrasada na minha vida. O problema são as pessoas me julgarem pela minha aparência. Elas não querem alugar pra pessoas como eu sem nem mesmo me conhecerem. Você entendeu? Eu não tava tendo dificuldade por não ser uma pessoa qualificada. Uau! Que barra! Eu sinto muito pelo jeito que eu te tratei. Você tava certa. Eu não devia ter te julgado antes de te conhecer. Eu nem sei se eu devia te perguntar, mas ainda tá procurando uma colega de quarto? Eu preciso muito achar um lugar. Me desculpa, mas eu acho que você não é a melhor escolha pra colega que eu tô procurando. Mas eu te desejo sorte. Mas, Kyra... Você deveria ir embora agora. Antes que eu chame a polícia. Porque definitivamente você não vai morar aqui. Bom dia, equipe. A nossa vitória de ontem foi incrível. Eu tô de cara com seu passe, John. Foi demais. Valeu, treinador. Mas eu jamais ia conseguir sem meu time. Isso aí. Ainda bem que o Tommy te deu cobertura. Você fez um ótimo trabalho, grandão. Esse ano a gente vai vencer. Eu tô sentindo. Isso aí. É. Quem é imbatível? Os Tigers! Quem é indestrutível? Os Tigers! É isso aí. A gente vai ganhar. Eu tô sentindo. O título é nosso esse ano. Ainda mais porque temos Tommy o Escudo. O trunfo da nossa equipe. Caras, vocês já iam ganhar sem mim. Escuta aqui. Nada de ser modesto. Você é o cara que tá mandando todo mundo pro hospital. Não é bem assim, né? Bom, galera. Eu vou pra minha aula. Mais tarde a gente se fala. Cara, calma. O título é nosso. É, pode crer. O Escudo, você salvou o jogo. Valeu. Que legal. Curso de confeitaria. Qual que é a tua próxima aula? Eu topo. Pode crer. É tudo nosso. Você tá ligado. Aí, olha ali. Tá fazendo o quê? Você vai fazer o curso de confeitaria? É isso? Não. Aham. Eu tô querendo fazer algo depois da escola. Pô, mas essa é a hora do nosso treino. É, mas eu tô pensando em tentar outras coisas. Você tá dizendo que vai largar o futebol por causa disso? Ah, cara, para de brincar. Seu negócio é jogar bola, não um bolo. Ah, vai. Me dá isso. Eu não sei mais se eu quero o Escudo. Você tá falando sério? Faz tempo que eu tô querendo sair. Eu já ia contar pro técnico depois da aula. Foi mal aí, galera. Você tá cometendo um grande erro. Você foi feito pra ser o nosso tanque, não um cozinheiro. Olha, eu acho melhor você repensar isso. Nós vamos perder o campeonato por sua causa. Não vai pegar bem. Vambora. Fala sério. O melhor lugar pra mostrarem os talentos é no Festival de Outono. Oi, querido. Eu sou a Alice. Você vai fazer o curso? Eu achei que ele veio pra comer os doces. Ei, pode parar. Felícia. Desculpa. Você quer aprender a cozinhar? Acho que sim. Ótimo. Pega um avental. Qual é o seu nome? Tommy. Tommy. Você tem um avental maior? Bom, ele pode usar um forro de mesa. Tá bom, já chega. Deixa disso. Vamos ser legais com os colegas. Especialmente Stacy e Felícia. Fica tranquilo. Eu vou providenciar na próxima aula. Agora vamos seguir com a nossa aula de hoje. Nós vamos aprender a usar as ferramentas básicas. E o cara aí trocou o capacete de futebol com um chapéuzinho de cozinheiro. Ai, que fofo. Ah, qual é? Você já vendeu as chuteiras pra comprar um forninho, meu irmão? Podem parar com isso. Por favor, me deixem quieto. Você vai fazer assar uns cupcakes? Nem acredito que você deixou a gente na mão. Dá isso aqui, vai. Ei, põe isso de volta. O que é? Vai me obrigar? Foi o que eu pensei. Nossa. Cara, você nunca deu pra trás. Você mudou mesmo, hein? Como você é o traidor, é melhor tu ficar ligado, irmão. Bom trabalho, Morgan. Tá ficando ótimo, Kendra. Tudo bem por aqui? Eu fiz besteira. Meus cupcakes não ficaram legais. Ah, é sério? Tá, tudo bem. Lembre-se. Pra aprender, nós temos que errar primeiro. E sempre podemos começar do zero. A minha mãe sempre dizia isso. Obrigado. Só tenta de novo. E da próxima, deixa eles assarem mais um pouquinho. Uhum. Uh, falando nisso, pessoal. As inscrições pro Festival de Outono estão oficialmente abertas. Eu vou deixar os panfletos aqui na mesa. Cuidado, gordão. Puxa vida, me desculpa. Você estragou os meus cupcakes. Pra que ser tão... grande? Ei, Felícia, ele já se desculpou. Não precisava disso. Ele estragou os meus cupcakes. Eu não fiz por querer. Eu não tô acostumado a ficar num espaço tão apertado. Não é isso que essas roupas pensam. Ei, podem parar. Isso não foi nada legal. E essa foi a última vez que vocês ofenderam alguém dentro dessa sala de aula. Entenderam? Ótimo. Ei! Tá indo pra onde? Tommy! Espera, por favor. Eu não sirvo pra isso. Eu devia ter ficado no futebol. Eu acho que não tem problema nenhum se você quiser voltar pro futebol. É isso mesmo que você tá querendo? Não. Mas lá eu era bom em alguma coisa. Se você era bom, por que você decidiu sair do time? Eu tô cansado de as pessoas olharem pra mim só pelo meu tamanho. Todo mundo me chama de Tommy Escudo. Mas ninguém nunca me perguntou se eu gosto desse apelido. Eu sou mais do que um cara grande. Não importa o que eu faça, as pessoas só reparam no meu tamanho. Eu sinto muito por você passar por isso. As pessoas podem ser más. E muito estúpidas também. Mas não deixe que elas te impeçam de fazer o que você ama. É. Parece que eu não fico magoado. Mas eu fico. Eu sei. Mas olha. Saí do futebol pra culinária é uma mudança e tanto. Qual foi a sua motivação? Eu... Eu sempre quis cozinhar. Desde pequeno, eu observava a minha mãe na cozinha. Sempre. Eu lembro de descer as escadas, sentindo o cheiro dos biscoitos frescos. Tudo que ela cozinhava era bom. Mas eu gostava mesmo... Era da torta de abóbora. Eu sempre pedi a minha mãe pra ela me ensinar a cozinhar. E ela sempre me dizia a mesma coisa. O seu trabalho é só apreciar as comidas. Quando você crescer, eu te ensino. Mas nenhum de nós sabia... Que ela não ia conseguir cumprir essa promessa. Porque logo depois descobrimos... Que ela estava doente. Muito doente. E de repente... Meses depois... Eu recebi a pior notícia da minha vida. A minha mãe tinha morrido. Então, a minha mãe... Nunca pôde me ensinar a cozinhar. Mas eu nunca deixei pra lá. Quando eu soube das aulas, eu lembrei dela. Ai, querido. Eu sinto muito pela sua mãe. Tá tudo bem. Isso já faz muito tempo. Mas é estranho. Porque depois de tanto tempo... Eu ainda lembro da torta de abóbora. Olha... Essa torta, ela é incrível. Você pode fazer pro festival. Eu não vou poder fazer. A minha mãe nunca me ensinou. E você viu como eu sou nas aulas. Eu cozinho muito mal. Tá tudo bem. Todo mundo começa de algum lugar. Verdade, mas... Eu não sei se um Brutamontes como eu consegue aprender. Claro que consegue. Aliás, um grande filósofo me ensinou... Que somos mais do que aparência. Obrigado. Então eu te vejo amanhã? Claro. Até amanhã. Mas se eu botar fogo na sala... É melhor ter um extintor de incêndio. Eu sempre tenho um na sala. Daquele dia em diante... O Tommy sempre estava cozinhando alguma coisa. Ele cozinhava nas aulas. Cozinhava em casa. E ele também cozinhava na casa da família dele. Quase sempre, os pratos que ele fazia ficavam bem gostosos. Mas de vez em quando... As coisas saiam errado. E nesses momentos... O Tommy não tinha problemas pra tentar mais uma vez. Com o tempo, o Tommy ficou tão bom que as outras alunas quiseram aprender com ele. Prontinho. Ficou incrível, Tommy. Isso deve estar uma delícia. Você me ensina a confeitar? Eu vou comer um. Eu também. Eu posso pegar... Gente! Vocês não podem comer. Esses cupcakes são pro festival. Não faz sentido ele participar, porque os cupcakes dele não vão ganhar dos nossos brownies. Bom, nós vamos descobrir isso em breve. O brownie tá pronto? É sim. Pode levar. Ótimo. Eu vou deixar eles guardados. Eu posso dar uma olhada? Ah, claro. Uau. Eles tão até bonitos, né? Valeu. O que você acha? Opa! Escorregou. Os cupcakes! Por que você fez isso? Isso é uma tremenda trapaça. Você fez de propósito. Claro que não. Eles escorregaram. Pronto. Ai, o que aconteceu? Ai, desculpa. Eu deixei cair sem querer. Eu tô muito chateada. Ai, não. Os cupcakes não podem concorrer. Nós vamos ter que jogar fora. Tudo bem. Eu não ia ganhar mesmo. Bom, nós ainda temos algumas horas. Por acaso você quer tentar fazer de novo? Pode ser. Você quer ajuda? É, a gente te espera. Não, eu faço sozinho. Podem ir na frente pra não se atrasarem. Encontro vocês na cantina. Tá bom. Vamos? Boa sorte, Tommy. A gente se encontra lá. E agora, o brownie da Felícia e da Stacey. Hum, eles tão com uma cara boa. Já vencemos, amiga. Ai, que gostoso. Gostoso. Hum. Hum. Tá muito bom. É. Eu pensei que não ia barrar os biscoitos de abóbora, mas o brownie saiu na frente. Verdade. Hum. Hum. Então, se esse é o último prato, acho que temos um vencedor. É. É, então, a gente ainda tinha mais um prato, mas acontece que ele não foi servido a tempo. Então, se todos concordam, o prato vencedor é... Espera aí. Eu já tô fora. Não, você conseguiu. Que bom. É, Tommy? Oi, treinador. Eu não sabia que você estava competindo. Bom, vamos ver se você é tão bom na cozinha quanto no jogo, hein? O que temos aqui? O Tommy fez alguns cupcakes de abóbora e eu sei que ele... Não, eu não fiz cupcakes. Não fez? Então, o que você fez? Mas eu tinha entendido que a sua mãe não conseguiu te passar. Eu segui a minha memória. Eu vi ela fazer tantas vezes e... Pensei que eu deveria tentar. Então, vamos provar. Tommy, fica lá com as suas colegas. Tá bom. Vai lá. Os professores ficaram malucos pelos nossos brownies. É. Você devia ter deixado a sua torta no lugar certo. No lixo. Olha aí o cara que traiu o nosso time. Ah, não. Agora não. Não, calma aí. Ninguém aqui vai te fazer mal nenhum. É sério? Não. A gente conversou sobre o que aconteceu e estamos muito arrependidos. E é por isso que a gente te trouxe um presente. Não é, galera? É, sim. Tá bem aqui, ó. Uma torta? A gente sabe o quanto você gosta de cozinhar. Então, considere como um símbolo de paz. E um pedido de desculpas. Aqui, pode comer. Ah... Não agora. Mas valeu. Não, eu insisto. Come! Tom! Por que você fez isso com o Tommy? Ah, treinador, ele traiu a gente. Ele não desertou. Se ele quis sair do futebol, então a escolha é dele. Nós não podemos forçar ele a fazer o que ele não quer fazer, ouviu? Mas o porte dele é pra ser um jogador e não pra ser um confeiteiro. O Tommy pode fazer o que ele quiser. Ele é mais do que a aparência. Não, treinador, você tá certo. Escuta, a gente não vai mais mexer com ele. Vocês vão ver o que é mal. Podem ir lá pro campo agora. Vocês vão correr até o sol ir embora. Não, espera. Mas, treinador... Mas... nada. Ou vocês preferem ir pra diretoria? Hã? Vocês vão? Eu imaginei. Vão! Agora! Me desculpa, Tommy. Você tá bem? Eu vou ficar bem. Deixa eu ajudar. Então? O nosso brownie venceu? Ah... Na verdade... Ah... Quem ganhou foi... E o grande ganhador do Festival de Culinária de Outono é... Tommy! Quê? Isso é uma pegadinha? Que prêmio bobo! Sério? Eu ganhei? Essa foi a torta de abóbora mais gostosa que eu já provei. Ela me lembrou a torta de abóbora da minha avó. Olha, Tommy, eu vi o seu talento no futebol, mas eu não imaginava que o Tommy Escudo cozinhava... Chama ele só de Tommy. Ah, tá bom. Desculpa, mas... Eu quero dizer que você fez uma comida de alto nível. Você... Se importa se eu levar pra casa? Pode levar. Obrigado. Tommy, a sua mãe... Ia ficar muito orgulhosa de você.